Música Legal né? Também achei Desafio concluído Excelente! O Roger Dodger está pronto para detonar Depois a gente vai conferir sua garagem Tem algo bem melhor pra você Música Quantas peças de pista! Conecte-as ao seu lançador e comece a construir Música Tá vendo aquele arco grande ali? É o seu objetivo Ele vai se mover junto com você conforme E constrói sua pista Maneiro né? Saca só! Tenho algo incrível pra mostrar pra você Toque aqui! Quando estiver com tudo pronto pra correr na sua pista Dê um toque no botão correr Mas calma! Sem pressa! Deixa a pista incrível! Música Aperte o botão de giro pra ter um nome aleatório Ou deslize as rodas pra criar um Escolha seu carro Bora correr! Tá vendo? Música Música Legal né? Também achei! E o vencedor é Roger Dodger Lá vem os Hot Wheels Ouviu isso? Um mestre de truques e manobras Escolha o Bone Shaker se você tem talento Prepare-se! Você vai precisar de 6 wheels pra ganhar esse carro Notícia de última hora Apareceram mais desafios na cidade Mas você... Aqui o seu passe de convidado Com ele você pode fazer 3 desafios por dia Se quiser mais Confira o passe definitivo Seu próximo desafio tem uma recompensa de caixa de brinquedos Beleza! Se... Beleza! Vou escolher o que tem 4 rodas E você? Música Música Estamos ao vivo Pra maior corrida na história de... Hoje Música 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 Parece que fui eu que comi poeira dessa vez Toma Ratwell saindo Desafio concluído Música 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 Música